Quero ouvir a sua voz, fala que é nóis, fala que é nóis Eu tô numa boa, fala que é nóis, se não for cabelo voa Eu tô numa boa, fala que é nóis, se não for cabelo voa Na humildade corro pelo certo, você pode acreditar Eu não vou te dar a pesca, mas te ensino a pescar O bagulho tá salgado, preto é preto, pardo é pardo De cobra cega eu já tô farto, quem dá muito fica largo Vive reclamando da vida, chorando, dizendo que tá ruim Depois que inventaram o tababa, ele vem roendo no sapatim Acorda, sai do entredom, se você tem o dom, fecha na correria Vem pra pista, seja realista, não perca de vista na diplomacia Eu já disse que eu, eu, tô numa boa Fala que é nóis, se não for cabelo voa Eu, 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 tô numa boa Fala que é nóis, se não for cabelo voa Por causa desse comédia, metade do bonde já se foi E ele com a cara de bunda, com o dedo de seto e com o olho de boi Dedura sem parar, quem já lhe estendeu as mãos Cospe no prato que come e atira nas costas do seu irmão No papo cê escamou, foi o primeiro a se levantar Queima e brasa e o papo, porque na fogueira é o seu lugar Quando chega no inferno, com esse teu dedo nojento Vai queimar em fogo até a luz Vacilando, eu só lamento, lá vai, hein Eu, eu, tô numa boa Fala que é nóis, se não for cabelo voa Eu, 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 tô numa boa Fala que é nóis, se não for cabelo voa Eu quero ouvir a sua voz Fala que é nóis, fala que é nóis Eu quero ouvir a sua voz Fala que é nóis, fala que é nóis Eu quero ouvir a sua voz Fala que é nóis, fala Eu quero ouvir a sua voz Fala que é nóis, fala que é nóis